We can pack our bags and we just go, go, go Salve, salve motomundenses! Sejam todos muito bem-vindos ao Motomundo BR, bairro Amon Frazão. Pessoal, hoje eu estou indo tomar um café na Pedra do Índio, que fica localizado em Botucatu, interior de São Paulo. Nem gravei na rodovia, que eu vim pela rodovia Castelo Branco. Agora, saindo da Castelo Branco, tem esse trecho aqui, cara. Que paisagens, show de bola! Impressionante! Adoro essas viagens que tem esse tipo de paisagem aqui, que vocês estão vendo. É, pessoal, saindo aqui da parte asfaltada, e aí a gente pega esse trecho aqui de terra, que são 8,7 quilômetros nesse terreno aqui. Tem umas plantações aqui, galera, que eu acho, eu acho, essas plantações que vocês estão vendo aqui, ó, não tenho certeza. Se alguém souber aí no vídeo, deixe nos comentários. Mas eu acho que isso aqui é plantação de amendoim. Mas tem bastante pedrinhas, né? Tem algumas que são até maiores. Porém, qualquer tipo de moto consegue chegar aqui tranquilamente, desde naked a scooters. É bem tranquilo. Olha, pessoal, o pé de jaca, hein? Tá pesadão, hein? Cheio de jaca. O dog aqui no chão. Chegamos, galera. Pedra do Índio. Tomara que esteja aberto, né? Na minha terra é chamada de Guiné. Outros lugares chamam de capote. Essas aves aí. Olha que legal, cara. Cheguei aqui na Pedra do Índio. Esse aqui é o portalzinho de entrada. E vamos lá conhecer esse local, que de acordo com os vídeos que eu vi, é muito bacana. Música Tchau, 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 tchau. Hoje é dia 22 de dezembro de 2023 e está custando 15 reais, tá? O estacionamento é grátis. Você entra para lá no estacionamento tranquilamente. Só para acessar aqui o mirante, que você paga essa quantia de 15 reais. Desde a recepção até o mirante são 400 metros de caminhada. Bem tranquilo, bem sinalizado. Tudo bem limpo, tá? E aqui dentro tem trilhas que você pode fazer. E pode curtir o mirante aqui. Existem algumas lendas aqui na Pedra do Índio, pessoal, que têm tesouros jesuítas enterrados ou no Três Pedras ou aqui na Pedra do Índio. Por volta do século XVIII, os indígenas cercaram os padres que existiam aqui. Então, o que esses padres fizeram? Eles enterraram o tesouro e logo em seguida os índios acabaram matando os padres. Essa é a primeira lenda, a primeira versão. A segunda versão que existe aqui na Pedra do Índio, pessoal, é que os índios cavaram valas, enterraram todo o ouro e logo em seguida os padres mataram os índios e enterraram junto com o ouro aqui em algum lugar entre o Três Pedras e a Pedra do Índio, que é onde eu estou. Essa é a segunda versão, são duas versões. Engraçado que na primeira os índios matam os padres e na segunda versão os padres matam os índios. Agora, como descobrir a verdade, qual que é a lenda verdadeira ou se é verdadeira alguma delas, é a parte mais difícil. Aqui no deck tem uma parte de vidro, é proibido pisar, tá? Lá embaixo tem um precipício, galera, que tem aproximadamente 60 metros de altura. Não está dando para ver legal, porque o vidro reflete bastante. O nome Pedra do Índio, pessoal, refere-se à face de um índio que aparece em uma das encostas rochosas que sustentam esse deck aqui, esse mirante, né? Então, por isso, o nome Pedra do Índio. E aí, pessoal, muito bacana o passeio aqui. Hoje é uma quinta-feira, não tem ninguém, está bem vazio. Na verdade, só tem eu aqui no Eco Park agora. E vou falar uma coisa para vocês. Está quente, meu amigo. Vou fazer aqui a trilha do Guarini. São dois quilômetros, ida e volta. Vou aproveitar que está muito quente. Pelo menos fazendo essa caminhada dentro da floresta. Fica mais tranquilo, né? A gente sai nesse mirante aqui, que dá para ver o deck onde eu estava, ao fundo ali. Deck da Pedra do Índio. Trilha Toca da Onça no Eco Park Pedra do Índio. Olha o perigo aqui. Toca da Onça. Teria coragem de vir aqui? É, filho. Respeite a natureza, que a natureza te respeita. Saindo aqui agora da Pedra do Índio. São meio-dia e 34 minutos. E eu vou tentar passar na Cachoeira da Marta. Aproveitar que eu estou aqui em Botucatu. É uma cachoeira muito bonita. Se eu não estiver enganado, tem em torno de 40 metros de altura. E se eu estiver aberto, eu vou fazer uma visita lá. Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta. Infelizmente, não foi dessa vez que deu para conhecer a Cachoeira da Marta. Falei com o rapaz aqui na entrada do parque. E ele falou que justamente a trilha para visitação à Cachoeira está fechada para manutenção. Segundo a informação que me passou, está fechada hoje, amanhã e nos próximos dias. Já estará disponível para visitação. Mas, infelizmente, hoje é o dia que eu vim aqui e não pude conhecer. Galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você não for inscrito, inscreva-se. Deixe seu like, deixe seu comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.